E o menos graduado pode convidar o mais graduado para treinar. Fica aqui comigo, bora para a gente saber sobre esse assunto que é uma mística no Jiu-Jitsu. Fala rapaziada, Rafael Pinheiro aqui na área. Antes de tudo, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com o pessoal das academias aí, no grupo dos WhatsApp. A audiência do canal é de 65% das pessoas que não são inscritas. Dá uma moral aí para firma aí, fica comigo até o final. E bora trocar uma ideia sobre o menos graduado, poder convidar o mais graduado para treinar. Essa é uma cultura do Jiu-Jitsu que vem lá de trás, onde o menos graduado não podia chamar o mais graduado para treinar. Estava sempre nessa mística, onde o mais graduado sempre ditava as regras do que ia acontecer. Claro que o mais graduado sempre tem que ser o mais respeitado. Quanto maior a graduação, maior o respeito, maior a responsabilidade do graduado. Porém, pessoal, a gente precisa entender que hoje, na dinâmica de vida, na dinâmica de treino, essa mística, essa cultura do Jiu-Jitsu, ela já está um pouco atrasada. Entre aspas, respeito quem não as faça, quem não a faz. Respeito quem ainda mantém essa tradição de casar os rolas. Mas para uma dinâmica de treino, para que isso flua melhor, hoje em dia, é normal. Eu, pelo menos, na minha academia, na minha escola e nas escolas dos meus amigos, eu vejo que essa dinâmica é praticada. Que é o que? Bateu o tempo, o professor fala, troca. E cada um vai no seu. Isso gera o que? O menos graduado, chamar o mais graduado para treinar. E voltando lá no último vídeo que nós gravamos, a palavra-chave para que isso aconteça se chama respeito. Mas agora o respeito é invertido. Por quê? Porque o respeito tem que estar na pessoa em que vai convidar. E isso não requer graduação. Eu, como mais graduado, se eu convidar um menos graduado, se eu chutando, batendo o pé nele, e diz, vamos treinar aí. Isso é uma falta de respeito. Isso para mim é a maior falta de respeito que pode existir. Da mesma forma, um menos graduado. Chega para um mais graduado e fala assim, vamos aí. Vamos treinar aí. Isso. Não cabe respeito nisso. Entende a diferença? Agora existe aquela diferença de quê? Um faixa azul vai chegar em uma faixa preta e fala assim, a gente pode treinar? Isso aqui é um convite com maior respeito do que esse. E o porquê que isso não pode acontecer? Na verdade, deve acontecer. Sabe por quê? Quando eu era faixa azul, quando eu era faixa roxa, faixa branca eu não era mais retraidinho, ficava mais quietinho no meu canto, mas quando eu era faixa azul, quando eu era faixa roxa, a coisa que eu mais queria, a coisa que eu mais desejava na minha vida era que os meus professores me convidassem para treinar. E eu sabia que eu ia tomar um sarrafo, mas eu queria, eu queria aprender, eu queria poder colocar a mão no kimono do mais graduado. E essa dinâmica hoje, ela funciona desse jeito. Hoje, os professores, eles dão essa liberdade para os menos graduados poderem colocar a mão no kimono do mais graduado e poder estar aprendendo de uma forma diferente na dinâmica de um treino, na dinâmica de um rola, do menos graduado para o mais graduado. E a gente volta naquela chavezinha. Tudo é uma questão de respeito. Tudo é uma questão de colocação. Sou menos graduado, eu chego no mais graduado com a maior humildade. Ele fala, a gente pode fazer um treino agora? Ou então nessa dinâmica de rodízio, levanta a mão e fala assim, podemos no próximo? Tem respeito nisso. O que não cabe é falar assim, vamos ali, bora para o próximo aí, ou então marrento, né? Quero ir com você no próximo. Isso não tem respeito. Então a chave desses dois últimos vídeos, pessoal, está tudo no respeito, está tudo na forma. Eu acho que é super válido. E na verdade, eu acho que os menos graduados, eles perdem, exatamente por esses motivos, eles perdem a oportunidade, pelo menos eu vou relatar o que acontece lá na escola, formou as duplas, aí fica um faixa preta lá, esperando alguém tomar a atitude de chegar perto dele para poder treinar. Ao passo que antigamente a coisa que era um objeto de desejo, a gente tinha desejo em poder treinar com uma faixa preta, porque era raro isso, quando a gente era menos graduado. era raridade isso. Então eu acho que precisa ter um entendimento das duas partes, principalmente no menos graduado, em querer ter esse tesão de treinar com faixa preta, com mais graduado, mesmo sabendo que pode apanhar, entre aspas, ou que não rola duro, ele pode sair perdendo, entre aspas, porque dentro da academia a gente nunca perde, mas precisa de um entendimento um pouco maior e da sagacidade do menos graduado em querer buscar evolução, em querer buscar conhecimento com o mais graduado. O mais graduado, ele não está ali para repelir treino, ele está ali porque ele quer treinar também. E o menos graduado, ele precisa abrir um pouco também a mente para querer treinar com esses caras, querer aprender com esses caras, seja o professor, seja o aluno que é a faixa preta, seja o instrutor, o auxiliar do professor. Precisa ter esse entendimento de ambas as partes. Mas, e você? O que você acha sobre o menos graduado convidar o mais graduado para treinar? Você é a favor? Você é contra? Comenta aqui embaixo e bora fazer uma resenha. Mas, olha lá, pessoal, se inscreve no canal, curte, ativa o sininho e compartilha com a galera esse vídeo. Beleza? Espero vocês na próxima. Bis!